O hábito não só é tradicional, mas cultural em consagrar alguns minutos de repouso entre os dois períodos de trabalho diário. Tirar uma pestana, na maioria das vezes, pode ser determinante para trabalhadores, estudantes, adultos e crianças para repor as energias. E assim, diminuir os riscos de desenvolverem algumas doenças, dentre as quais irritabilidade, ansiedade e dificuldade de concentração, obesidade, hipertensão, diabetes e depressão, estresse físico e mental e até mesmo infartos, além de melhoras do sistema nervoso. Pela cidade, encontramos algumas pessoas que não abrem mão da famosa soneca após a refeição do meio-dia. É para a gente relaxar, pegar uma soneca em meio-dia, se que é bom, faz bem, o médico falou, se faz bem para a saúde. Tem empresa que dá também cinco, não sei quantos minutos para a pessoa dormir. Então o senhor não abre mão da famosa sonequinha? Não, tem que dormir meio-dia, só um pouquinho, cinco minutos é o suficiente. E após a sonequinha, quando o senhor acorda, como é que o senhor se encontra fisicamente? Melhor. Agora também se passar mais de algum, mais tempo, tem aqueles cinco minutos o suficiente. Agora se passar mais, mais de uma hora, a pessoa já fica, acorda, se mais estressada. Mas cinco minutos é bom, não. É só o ponteiro do relógio marcar o horário e logo os portões começam a baixar. Em Santa Rita, essa prática de fechar as portas ao meio-dia é bem recorrente, é muito comum, para que os proprietários e funcionários possam assim obter um descanso e logo em seguida voltar com muito mais energia e disposição. Como vivemos na época da competitividade, muitos mantêm seus estabelecimentos comerciais de portas abertas. Dessa maneira, acabam privando e negligenciando o sono. No entanto, outros fazem questão em manter a rotina. Sim, a festa é o momento do descanso após o almoço, que todos têm que ter aquele descanso que é muito bom, faz muito bem para a saúde, você descansar uma hora ou meia hora que seja, você renova as energias e está pronto para recomeçar o batalho. De novo, é muito importante, eu pelo menos gosto de praticar esse todo, após o almoço eu sempre descansar, ter essa hora de descanso, hora e meia para descansar, é muito importante. Em função disso, você fecha o seu estabelecimento comercial, mantém essa tradição? Sim, fecho, fecho às 12 horas e abro uma e meia da tarde. É uma tradição já, porque tem que dar folga para os funcionários também em casa, pegar o almoço deles e ter esse descanso para tornar o serviço uma e meia. Mais produtivo, assim todo mundo ganha. É, vem todo mundo produtivo, vem com tudo para trabalhar à tarde, viu? Com esse descansozinho que eles têm, vem com tudo para cima do serviço. Para obtermos informações mais detalhadas e técnicas, nós vimos falar com o doutor Gaspar acerca da cesta. Afinal de contas, o que é a cesta e quais são os seus benefícios? A cesta, na verdade, tem alguns países que têm o hábito de, após o almoço principalmente, ficar de 15 a 30 minutos repouso, ou literalmente dormindo, para descansar. Isso acontece porque, logo após uma refeição, vai diminuir a concentração de sangue no cérebro, nos músculos e vai concentrar no processo digestivo, no estômago, né? Para acelerar a digestão daquela pessoa. E nesse momento as pessoas ficam com o corpo mole, sonolento, aí vai repousar. Então, alguns países da Europa já têm esse hábito, acabou de almoçar, fazer uma refeição importante e vou descansar. Mas lembrando que a cesta é de 15 a 30 minutos. O excesso não é bom, né? Tem pessoas que, após o almoço, quer ficar 30 minutos, uma hora, duas horas. Isso vai causar, vai levar a ter um vício, né? E esse vício não é bom e também vai dificultar o sono da noite. Agora, falando de benefício. Depois de uma alimentação balanceada, né? Você acabou de fazer, comer muita fruta, verdura, fazer aquele almoço de forma decente no sentido de balanceada, de saudável. É bom tu ficar de 15 a 30 minutos. Isso vai diminuir a questão do estresse. Vai trazer um benefício muito grande para a questão física e a questão mental, né? Benefício físico, tu vai relaxar, vai ajudar a controlar essa questão de, até mesmo de pressão alta. Tu relaxou, vai trazer um equilíbrio aí nos hormônios, na química, né? A nível cerebral, a nível de corpo. Então, tem todo um benefício. Mas, lembrando que cesta seria de 15 a 30 minutos. É suficiente para repor as energias, tanto física quanto mental e seguir a vida. Depois a produção melhora, os estudos melhoram. Então, tem essa recomendação. Então, tem essa recomendação.